Bom dia, é muito bom poder estar com você todas as manhãs, trazendo as boas novas do Evangelho. E a Palavra de Deus para o nosso coração de apologia. Sabemos que a misericórdia do Senhor é uma causa de nós não sermos consumidos. E esta misericórdia se renova sobre mim e sobre você todas as manhãs. Estamos de pé, respirando e agradecidos a Deus, porque em tudo Ele tem cuidado de nós. E nessa campanha, lavados pelo sangue de Jesus, eu gostaria que você soubesse, tudo é possível a você que cria. Tudo é possível quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela nossa vida. E esse sangue precioso que nos purifica, nos limpa de todo pecado. Este sangue imaculado que cura as nossas feridas, que toca na nossa mente fazendo o sobrenatural acontecer. Se você já aceitou o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, se prepare para ser impactado nesta campanha com avivamento, com cura, com restauração. E para você que ainda não entende muito sobre esse sacrifício, você precisa confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E tenha certeza, tudo vai mudar. É para você, é para mim, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Através deste sangue precioso, derramado, vertido pela minha e pela sua vida. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Para você que fez a sua reserva gratuitamente, eu te espero às 19 horas em São Bernardo do Campo, no buffet New Fest. Esse será um culto que vai ficar na história. Porque durante o culto, que será transmitido ao vivo aqui pelo canal do YouTube, para você que está em outro país ou em outro estado e não teve a oportunidade de reservar a sua vaga, você vai poder assistir a partir das 19 horas no canal do YouTube. Uma revelação que vai mudar a sua vida, que vai aumentar a sua fé. O culto profético é onde eu sei que Deus fará grandes coisas por nós. O cantor Jairo Bonfim estará conosco adorando o Senhor. Com certeza será uma noite que vai ficar na sua memória. E para você que não pôde reservar para esse culto, não fica triste não. Você pode reservar a sua vaga gratuitamente para o culto do dia 5 de março, aniversário de 7 anos do Ministério da Palavra do Dia, lá no buffet Apogeu, em Alphaville. Presença confirmada. William Nascimento, Gisele Nascimento, Reino Song e muitos outros convidados. Reserve sua vaga gratuitamente pelo WhatsApp 011-94157-1408. E no dia, claro, se você puder, leva um quilo de alimento não perecível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, diz assim. Sim. Sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus Purificando a vossa alma na obediência à verdade Para amor fraternal, não fingido Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro Lavados pelo sangue de Jesus Sabe, eu não tinha a percepção do que era ser lavado no sangue de Jesus Até que eu sou levada em um arrebatamento ao final dos tempos Para você que já ouviu o meu testemunho, você sabe muito bem Para você que nunca ouviu, eu vou te contar um pedaço agora Era uma tarde igual a todas A única diferença é que eu estava ali com muito receio Do que podia acontecer comigo De repente, eu entro em casa, ligo a TV baixinho e vou para o quarto Eu começo naquele dia A pensar em tirar a minha própria vida Mas ninguém tira a sua própria vida Quando Deus tem um plano para ela Se você já pensou nisso, quero te dizer Deus está frustrando os teus planos Para começar a executar os planos dele na tua vida Eu estava ali sem esperança Sem expectativa Sem sonhos E de repente Deus se manifesta de uma forma sobrenatural No vento O vento começa a soprar pela janela do quarto E eu que estava ali ajoelhada fazendo coisas ilícitas Sou visitada pela presença do Espírito Santo naquele momento Um vento impetuoso Que parecia que balançava dentro de mim E uma voz que dizia Virgínia, escuta o refrão dessa música É exatamente o que eu vou fazer na sua vida De joelhos eu estava E de joelhos eu caí A TV, ela aumentou De uma forma extraordinária Sozinha E aquela música Entrava em mim De uma forma diferenciada Parecia quebrar tudo dentro de mim A música dizia Usa-me, Senhor Sonda-me, Senhor E então eu adormeci ali no chão Quando eu saí Do meu corpo Eu me deparei com a parede do quarto E eu atravessei essa parede Eu sei que muitas pessoas já ouviram esse testemunho Umas ficam impactadas Outras não sabem o que dizer Mas presta atenção Jesus quer fazer isso com você também Do outro lado da parede Eu me deparo apenas com areia Parecia a praia Mas não tinha mar Não tinha coqueiros E eu estava andando Sobre uma areia muito branca Meus pés afundavam nessa areia Quando eu olhei pra mim Eu estava com uma roupa toda manchada Toda suja E eu perguntei Por que eu estou aqui De repente Alguém aparece do meu lado esquerdo Pelas minhas costas E fala pra mim Olha para a tua frente Quando eu olhei pra frente Eu vi três pessoas bem distantes Com uma roupa parecida com a minha Mas a deles era diferenciada Brilhava Resplandecia E tinha botões dourados Uma roupa que com certeza O estilista da terra Não conseguiria fazer E eu perguntei Quem são aquelas pessoas? E houve silêncio naquele momento Uma segunda pessoa Toca no meu ombro direito Também pelas minhas costas E diz Olha para o céu Quando eu olhei para o céu Esse céu que a gente vê Ele se dividiu em duas bandas E no meio ficou tudo escuro De repente Uma bola de fogo Começa a se formar No meio dessa escuridão Ela era pequena Mas ela foi crescendo Numa dimensão tão grande Ela clareava tudo E os meus olhos Já não conseguiam mais enxergar E eu estava chorando E eu perguntava O que está acontecendo? E ninguém me respondia nada A pessoa do lado esquerdo Toca no meu ombro outra vez Em momento algum Eu vi o rosto deles E ela fala Olha para frente de novo Eu vi milhares e milhares De pessoas Que vinham em minha direção Todas com aquela roupa maravilhosa Aquela luz reluzente Que eu não conseguia ver o rosto Nem os pés delas E eu perguntei mais uma vez Quem são estas pessoas? E a voz Eu ouvi apenas a voz Que me disse São todos aqueles Que foram lavados No sangue do cordeiro E eu perguntei Por que eu estou com a roupa tão suja? E eles disseram Porque você Não recebeu o sangue de Jesus Sobre a sua vida Aquilo me deu um grande desespero Na minha alma Eu comecei a gritar Eu disse Deus! Eu tenho certeza Que Jesus está voltando Não me deixe ir para o inferno De repente Aquelas vozes Começaram a se erguer O meu ouvido estremecia Meu corpo estremecia Meu espírito estremecia E eles começaram a cantar Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E eu disse Deixa eu cantar essa música também Eu aprendi quando eu era pequena Na igreja E aquela voz me disse Você não pode Você não foi lavada No sangue do cordeiro De repente Eu clamei a Deus Eu disse Senhor Me dá só mais uma chance Para fazer o que o Senhor Quer que eu faça na terra Eu te prometo Que eu vou te obedecer Depois de 3 horas e 58 minutos Eu voltei para o meu corpo Aqueles dois anjos Eles estavam ali comigo No meu apartamento E um deles falou para mim Hoje Deus quebra o laço de morte Do diabo contra a tua vida Ai de quem tocar O fio de cabelo da tua cabeça É comigo que contende Disse o Senhor Eu te levarei Nos quatro cantos da terra E aonde tu não chegar A tua voz vai chegar E aqui estou eu Para te dizer O sangue de Jesus Nos liberta O sangue de Jesus Nos purifica E agora eu gostaria De perguntar Você também quer receber Esse sangue Sobre a sua vida Assim como eu um dia Tomei a atitude De aceitar Jesus Você quer aceitá-lo Nesse momento Se você deseja Coloca a mão no seu coração E diz Jesus Eu te aceito Como meu Salvador Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados E me dá também Uma oportunidade De fazer a tua vontade Eu aceito o Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora Eu só posso dizer Deus te abençoe E que o sangue de Jesus Lave você completamente Que no dia Que Jesus Vir buscar o seu povo Ele possa olhar Para você E dizer Vinde bendito De meu Pai Eu tenho preparado Uma morada Para você E agora Do complemento Da palavra Vai no Youtube Ou no Spotify E você vai cantar Comigo Amor sem fim A nossa música Dessa campanha Que tem tudo a ver Com uma letra Super especial Canta aí Quantas vezes Você achar necessário Na sua casa E compartilha Essa palavra Aqui embaixo do vídeo Eu gostaria Que você deixasse O seu pedido De oração Que você se inscrevesse No canal Desse o seu like Ativasse o sininho Todas as vezes Que o vídeo entrar Você será avisado Não esqueça Cante amor sem fim Deus vai falar com você Que o Senhor Te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O rosto dele Sobre você E te dê a paz Amanhã Se o meu Deus Deixar Eu volto Na palavra Do dia